Olá meus queridos, tudo bem? Hoje faremos a resolução das questões do módulo 17. Então pegue sua pochila, acompanhe, pegue seu lápis e veja aí se você vai precisar fazer as devidas correções. Vamos continuar. Nós temos aqui na atividade 1 as questões relacionadas ao uso de pronomes, tá? E vamos verificar se vocês acertaram quanto a uso, a aplicabilidade e, claro, a resposta correta. Primeira questão. As questões a seguir tratam da função de alguns pronomes no texto o campo de croquete da rainha. Identifique nesses trechos os termos que os pronomes em destaque retomam. Então nós temos na letra A, B, C, D e E termos que estão destacados, ó, estão em negritos e esses termos retomam outras palavras para evitar as repetições. Então vamos lá. Na letra A o termo meu está se referindo a cotovelo, tá? E aí ele está retomando o termo cotovelo de 5. E aí você vai observar todos esses apoios aí dentro do texto. Letra B. O termo todas está retomando o termo, ó, as crianças da família real, tá? Então vocês observam que tem que colocar feminino, feminino, singular, 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 se for o caso. Masculino, masculino, plural, plural. Então você deve obedecer a regra aí de utilização dos pronomes. Letra C. Nós temos o termo eles, nós temos o termo lhe, nós temos o termo ela e nós temos o termo lá, tá? Eles retoma o termo os convidados. Li retoma o termo o conselho branco. Ela e lá retomam o termo Alice, certo? Estão acertando aí de casa? Muito bem. Letra D. Nós temos o termo dela, o termo dela, ela está retomando o termo a menina. Se fosse o menino, ficaria como? O termo dele, ele, tá? O pronome correspondente para a palavra aí fazendo a associação correta, certo? E da última questão nós temos o termo estes, que retoma os jardineiros infelizes, certo? Todo mundo acertou aí de casa? Muito bem, vamos dar prosseguimento. Nós temos na questão 2, que diz o seguinte, releia o início do texto. Alice achou isso muito estranho e quando se aproximou para olhar mais de perto, ouviu um deles dizer cuidado, 5, não respingue tinta em mim dessa maneira. Os pronomes se e mim retomam quais termos? E aí, vocês conseguiram localizar? Muito bem. Os pronomes se retoma o termo Alice e o mim retoma o termo um deles, tá? Aqui no caso é o jardineiro 2. Conseguiram entender? Conseguiram captar? Muito bem, vamos dar continuidade. Terceira. Geralmente é preciso reler um trecho longo para identificar a que elemento do texto determinado pronome se refere. É o que você terá de fazer para responder os itens a seguir. Então vamos lá. Letra A. Neste trecho, a que elemento pronome eles faz referência? Meu nome é Alice. Para servi-la, majestade, respondeu ela. Muito educadinha. Ao mesmo tempo, pensava consigo mesma. Não preciso ter medo deles. Afinal de contas, não passam de cartas de um baralho, tá? E aí o pronome ele faz referência ao cortejo real, certo? Conforme está lá descrito no texto. Letra B. Em qual parágrafo do texto você se baseou para dar a sua resposta? Qual parágrafo? Muito bem. Parágrafo 20, tá? Você faz a contagem e identifica onde está localizado o parágrafo. Faça a releitura, verificando todos os pontos necessários. Letra C. A que elemento pronome demonstrativo? Essa faz referência. Nós temos aí o texto e ele pergunta, né? Quando o cortejo passou diante dela, todos pararam e olharam. A rainha perguntou severa. Quem é essa aí? Diante do que foi lido, o pronome essa faz referência a Alice, tá? É só você ler com atenção, verificar os pontos, os pronomes, os termos, tá? E identificar a resposta, que no caso da letra A, C é Alice, tá? E na letra D, o que o pronome demonstrativo isso retoma? Nós temos o trecho do texto, tá? Ele está localizado aqui. E o pronome demonstrativo isso retoma o parágrafo anterior, que narra a conduta do jardineiro, cumprimentando a família real, tá? Então, com isso, ele retoma todo um parágrafo, certo? Vamos dar continuidade. Atividade 2. Interprete a função das reticências nos trechos a seguir extraídos do texto de Léon Scarrow. Primeira questão, parágrafos 14 a 17. Nós temos aqui, ao longo do parágrafo 14 a 17, algumas reticências, ó, que são colocadas e ele pede que você faça a interpretação. No caso aqui, da primeira, que vai dos parágrafos 14 a 17, as reticências indicam a interrupção da fala de 2 pela exclamação de 5, tá? E aí vocês vão entender toda a referência por essas numerações. Segundo, vai dos parágrafos 28 e 29, que no caso nós temos aqui localizadas as reticências, tá? Neste caso aqui, as reticências funcionam como um desejo de Alice de mostrar a si mesma que seu medo dos soldados era infundado, não tinha aí uma coerência para o medo de Alice, certo? Já no terceiro, parágrafos 47 e 48, no caso as reticências, tá? Aqui, as reticências indicam a interrupção da fala de 2 pelas palavras da rainha, tá? Aconteceu um atropelamento, por isso nós temos aqui a utilização das reticências. E nos parágrafos 43 e 44, que são o quarto, o uso da reticência que está aqui é para sinalizar o leitor que a rainha apela para um argumento, tá? E esse argumento é para convencer os jardineiros a fazer aí uma interrupção, tá? E aí você acaba aqui fazendo a leitura, identificando a utilização e vendo de fato qual for o sentido provocado por cada reticência utilizada, certo? Dando continuidade, olha só. Reescreva as frases substituindo os sintagmas, que são as frases, nós já estudamos, em destaque pelos pronomes correspondentes. O, os ou a, as, tá? A, chamaram a menina para brincar, chamaram-na para brincar, isso correspondente à letra A. Letra B, proibiram o garoto de jogar videogame, proibiram-no de jogar videogame. Letra C, não vamos punir os atrasados. Resposta, não vamos puni-los. Na letra D, o aluno desejava ter as respostas corretas. O aluno desejava tê-las, tá? É a resposta correta. É necessário analisar o problema com cautela. É necessário analisá-lo com cautela. Segunda, reescreva os enunciados substituindo os sintagmas repetidos pelos pronomes. O, a, os, as. Conforme na questão anterior, tá? A bola rola e o jogador corre para chutar a bola. Para não repetir o termo bola, a resposta correta, segundo a gramática, fica. A bola rola e o jogador corre para chutá-la, tá? Na letra B, encontrei os livros que ganhei ano passado. Vou reler esses livros no fim de semana. Resposta, encontrei os livros que ganhei ano passado. Vou relê-los no fim de semana, para não repetir o termo livros, tá? E aí nós temos letra C, o atleta considerou as provas de natação fáceis, fez as provas com tranquilidade. O atleta considerou as provas de natação fáceis, felas com tranquilidade, certo? Sim, o termo é felas. Pode parecer estranho a pronúncia, mas é o correto, tá? Letra D, os quartos da casa estão lindos, os decoradores pintaram os quartos de azul. Os quartos da casa estão lindos, os decoradores pintaram-nos de azul, certo? E a letra E, no restaurante havia pratos de diversos preços, os de carne eram muito caros. Quem vai preferir esses pratos? Fazendo aí toda a análise e colocando a resposta correta. No restaurante havia pratos de diversos preços, os de carne eram muito caros. Quem vai preferi-los? Conseguiram fazer todas as questões? Muito bem, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Façam a marcação onde nós paramos, certo? E na próxima aula, nós retomaremos com a correção do restante da atividade. Até a próxima e fiquem com Deus!